Daí que o que geralmente é tido como uma sobremesa vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Tira esse traseiro gordo atrás do PC. E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta da salada de frutas. Bom, geralmente todo mundo usa salada de frutas como sobremesa, né? Mistura creme de leite, leite condensado, faz aquela bomba calórica e ingere achando que tá fazendo uma sobremesa light. Mas não é assim. Na dieta da salada de frutas, você vai utilizar aí as frutas como auxiliar no seu processo de emagrecimento. Mas como? Bom, as frutas têm baixas calorias, muitas delas têm bastante fibras e vão estar te promovendo aí a sensação de saciedade. Vai diminuir a sua fome. E como você vai usar isso? Você vai usar um mix de frutas ricas em fibras e com baixas calorias e vai estar comendo aí meia hora antes de cada refeição sua. Justamente pra isso, pra estar te passando a sensação de saciedade e na hora da sua alimentação, na hora da sua refeição real, você não ir lá e detonar tudo por conta dessa compulsão, essa coisa de comer bastante que geralmente nós gordos temos. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo aí um mix de frutas bem legais que vai te ajudar no seu emagrecimento. Você vai fazer o consumo da salada de frutas antes das suas principais refeições, vai ficar com menos fome e vai comer menos. Consequentemente, emagrecendo aí porque vai fazer o teu corpo queimar o estoque de gordura que ele tem acumulado aí. Vale lembrar, é salada de fruta, é salada de fruta, somente um mix das frutas lá, picados, misturados pra você ingerir. Não coloca açúcar, não coloca adoçante, não me coloque creme de leite, não me coloque leite condensado, enfim. Quer emagrecer? Somente as frutas, beleza? Então isso era o que eu tinha pra falar sobre a dieta da salada de fruta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo, não deixa de ser gordo. E acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já perdi mais de 50 quilos. Quer saber um pouco o que eu faço da minha rotina? Me acompanha lá nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Snapchat. Quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho? É só ir lá no facebook.com, barra deixa de ser gordo, curtir a fanpage e me mandar uma mensagem com o seu número e ddd, que assim que for possível eu vou te adicionar no grupo, beleza? Então é isso galera, uma parada simples, fácil e barata de você fazer pra te auxiliar no processo de emagrecimento. E aí sempre um mix de frutas pra tá fazendo uma salada de frutas, e quem sabe assim começar aí o grande start no seu processo de emagrecimento, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço! Vamos treinar, vamos queimar, essa gordura, esse bucho, que não para de aumentar. Se você é gordo e feio, pelo menos seja só feio e vamos treinar.